Salve, pessoal! Já pegou seu cafezinho e sua batatinha? Se você não sabe, em War With Him, a próxima expansão do World of Warcraft, a gente vai ter um sistema que se chama Talentos de Herói. Se você não sabe o que é, dá uma olhada nesse vídeo aqui, mas basicamente são talentos a mais que vão mudar as classes para determinada temática. E no caso da polêmica do momento, é a do Oráculo. Eles lançaram um bloopost em que eles falaram que ouviram o feedback da galera, ouviram o feedback de vocês e eles vão dar um passo atrás. Não querem mais fazer com que o talento do Oráculo seja baseado no PI, na infusão de poder, no Power Infusion, que é uma habilidade muito polêmica, detestada por muitos e que envolve a característica de o Disciplina ou o Sagrado virar um suporte, com cinco possibilidades de buffs diferentes. Eles deram um passo atrás. O que é legal, mas o que me impressionou, galera, foi a quantidade de comentários pérolas no All Red, da galera dando rage, não só no Oráculo, mas principalmente no AUG, no Evoke Argumentation, no aprimoramento, que foi a nossa primeira classe suporte do jogo. Chuva de comentários, principalmente o clássico Delete AUG, mas tinha também Delete PI. Também pedindo o rework do Light Smith, que é o outro talento de herói que está vindo para suporte, acho que a gente já vai falar sobre ele, mas teve um comentário que foi o mais impressionante de todos, o cara estava nervoso. Eu vou tentar aqui traduzir a raiva dele para vocês, mas como ele fala alguns palavrões, eu troquei por Malparido, que é uma palavra que eu adoro, estou assistindo o Marcos e a Griselda, e eu adoro quando eles falam, 90% dos jogadores nunca pediram por spec suporte, e nem se querem elas, mas na realidade vai vocês lá e colocam essa spec como um AUG 2.0 para a próxima expansão. Obrigado por arruinar a comp de rede, obrigado por fazer tão poderoso, que se você quiser progredir no Mix, você precisa de dois, três deles, senão o chefe tudo é dois minutos a mais. Obrigado por arruinar a diversão na raid. Espero que os jogadores sejam demitidos, e talvez, quem sabe, a Microsoft possa finalmente nos dar um jogo decente, desde que os devs se tornaram um Woke insensíveis às raízes do jogo, e dos jogadores reais, escutando só os 10% de chorões que querem que o jogo seja de um jeito que bata com a sua vida. Responsáveis pelo jogo, que piada! Claro que esse comentário acaba sendo cômico e engraçado, porque o cara despirocou, o cara enraiveceu, gritou, xingou, mas a gente tem que admitir que existe um ponto central nesse comentário, que é válido e é dividido por muita gente, que é a raiva com relação ao suporte ao Evoker. Claro, acho que esse cara viajou muito, acho que algum cara foi de cultura woke, que tem a ver com suporte, deu uma viajada, mas o fato é que muita gente compartilha esse sentimento dele de raiva com os Evokers. E eu quero aqui nesse vídeo ver se essa raiva é racional ou mais emocional, você tem razão para isso, para mim não tem, a S1 3 mostrou que não, eu já vou adiantar, gostaria de ver mais suporte sim, mas não da maneira que eles estavam implementando. Só que também, assim como esse cara detesta, ainda a gente detesta o suporte, tem também uma galera expressiva, que gostou do algo e que gostou do conceito de suporte, e quer ver mais desses suportes no jogo. Então bora para o conteúdo, mas não esquece cara, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta, dá like, tudo isso faz muita diferença para a gente, e se você achou massa esse vídeo, faz isso por favor. Bora lá! Para entender o porquê que eles voltaram atrás, por enquanto, no Oráculo, mas ainda não no Lightsmith, eu tenho que explicar para vocês como funciona, cada um desses talentos de herói, e vou ser bem breve aqui, só vou dar um geral de como é que funciona. No caso do Oráculo, você vai ter a substituição do PI, da infusão de poder, por um novo buff chamado Premonição, enquanto o PI é 2 minutos, a Premonição é 1, e ela vai poder te dar 3 buffs, que é o aumento de cura que você recebe em 25%, aumento do dano físico em 10%, ou aumento do dano mágico em 10%. Além disso, tem alguns nodos importantes ali, como o Fatebender, que faz quando você usa um buff diferente, cada vez que você usa, você ganha 30% do efeito dele, e você tem um nodo, que é o Versatility Devonations, que te faz poder escolher mais 2 buffs, totalizando 5 buffs, que é um que dá mais mana, que dá mana para o teu alvo escolhido, e outro que dá 12% de aceleração por 10 segundos, ou seja, no total você pode ter, se você usar esse nodo, 5 buffs, e você também tem o Cleivorance, que é o último nodo, que faz com que o seu P.R. possa ser em área, diríamos assim, tem uma chance quando você usa, de dar um proc, e esse proc, as duas pessoas mais pertas do teu alvo, também vão receber a premonição. Basicamente, aqui, você substitui uma habilidade já bastante odiada, que é o P.I., e você tem um sistema complexo, porque a maneira com que você vai escolher o buff, eu li muito, e é muito confuso, eu não tenho certeza disso, mas foi isso que eu entendi. ele vai ficar ciclando as habilidades o tempo todo, mesmo fora do Kudal, e você vai poder apertar um botão, para parar a habilidade que você quer. Quando você aperta e para a habilidade, a segunda vez que você aperta essa skill, esse botão, aí você vai usar ela, de maneira que você vai ter uma escolha, entre as habilidades que ficam ciclando, que você vai poder utilizar. Complexo, né? Com relação ao Light Smith, é um pouquinho mais simples, ele vai ter uma habilidade nova, que vai ser os armamentos sagrados, Holy Armaments, que basicamente vai ser uma skill diária, tipo é o Death and Decay, vai ter um circo, que você vai jogar no chão, e a pessoa que entra em contato com essa habilidade, vai ganhar um buff, que vai ficar oscilando, entre um buff, para aumentar a, dar um escudo de absorção, e o outro, um buff de dano, que vai fazer com que essas habilidades, possam dar dano sagrado no inimigo, que é o Sacred Weapon. Aqui é mais simples, tem algumas habilidades, como por exemplo, a Ilha Vingativa, que vai fazer com que você, coloque armamentos, as habilidades de sagrado, também tem a chance, de jogar armamentos ali no chão, para as pessoas pegarem. É mais simples assim, não interfere tanto na rotação, mas ainda assim, tem uma questão da pessoa, ver o buff lá, e pegar também, mas é bem menos complexo, que o do Oráculo. E por que então, que o Oráculo, eles voltaram atrás? Muita gente, principalmente nos comentários, foi muito na questão, do suporte, mas não é bem isso. É claro que a questão do suporte, altera o balanceamento. E para mim, é muito estranho, que já sendo que a gente já tem, uma spec de suporte no jogo, que é DPS, que eles vão no caminho agora, de colocar curadores suportes. É bem verdade também, que tanto o Paladino, quanto o Disque, o Priest, manejava todos os Priest, eles agiam indiretamente, como suporte, mesmo sendo healers, ou DPS, eles tinham ali, o Power Infusion, e no caso, a Benção do Verão, ali do Paladino, que dava um buff pack, então eles já vinham, naquela tendência. Então meio que, eles decidiram, colocar para frente. Só que o problema, do feedback, que o pessoal que jogava, de Priest deu, não é esse, não é bem isso. Até tem um pouco a ver, porque na verdade, uma das questões, é que o healer, já faz muita coisa. E faz, cara, faz sim. Eu sei que você vai falar, pô, você está falando com um viés, porque você é healer, mas não é, cara. Quando você vai fazer em 20K+, é pesado para o healer, você tem que dar dano, hoje em dia, não tem como fugir disso, chave alta, você vai ter que dar dano. A rotação de DPS de healer, é fácil, é, mas é uma coisa a mais. E você tem que estar preocupado, na cura. E a cura, nas últimas, nas últimas temporadas, ela vem se tornando bem pesada, de uma maneira que, mesmo se você joga com um healer, que é reativo, você tem que ter uma noção preventiva, porque tem algumas habilidades que você precisa se preparar com um defensivo, usar um defensivo em alguém, que não tem como sobreviver só na cura, em chave muito alta. Então, curar vem se tornando complexo. E no caso, quando você pega um disc, o role nem tanto, mas um disc, se você acha que o disc é fácil, a verdade, cara, é que você não está jogando tanto de healer, porque, principalmente em rede, ninguém me indicar, mas eu concordo que não é tão difícil não, mas em raid, é difícil, é difícil rampar, é muito mais difícil, muito mais complexo do que os outros healers. E você adicionar um grau de complexidade que estava o oráculo, de você ciclar a habilidade, a classe já é extremamente complexa, você vai colocar uma mecânica tão complexa assim, cara, não ia dar certo, não tem como dar certo. Então, assim, para mim, esse foi o principal ponto da Blizzard ter freado no oráculo. E é por isso, na minha opinião, que eles não frearam, pelo menos por enquanto, no Light Smith. Talvez eles freiem mais para frente, mas é porque a mecânica do Light Smith, eu acho que tem problemas ali, mas não vai interferir tanto na tua gameplay de paladino, não vai ser tão impactante como seria essa mecânica no oráculo. Então, para mim, é mais uma questão da complexidade que se envolveria dentro do que já é complexo você curar com um disque e mesmo com um rolo, e curar de uma maneira geral. E você adicionar mais uma coisa para esse healer fazer. Para mim, esse foi o principal motivo. Mas, claro, o balanceamento importa. E talvez seja por isso, talvez não, com certeza é por isso que existe um ódio tão grande aos suportes no orde de Farcraft. Aqui, na verdade, existem diversos aspectos. O principal, na minha opinião, é o impacto que o AUG, que o aprimoramento, trouxe na Season 2. Ele formou uma God Comp. E não só isso. Porque o problema, para a galera que reclama, é que o AUG Meditation, ele não atua só na escolha dele mesmo, mas ele também determina a escolha dos outros DPS. Por exemplo, existem DPS que se beneficiam muito mais com a presença dele do que com a presença não dele. e isso faz com que esses DPS também sejam influenciados e até mesmo balanceados de acordo com o que essa classe oferece. E aí o PI entra em discussão. Por que o PI é uma habilidade tão detestada? Porque muitas classes já foram balanceadas baseadas no PI. Por exemplo, existem classes que eram mais beneficiadas pelo PI, então elas se tornavam muito fortes no ambiente competitivo. e elas eram nerfadas, mas sem o PI elas não eram tão fortes assim. O Fire Mage é um cara que sofre muito disso, mas é o Warlock que já sofreu. E aí, aquele cara que não joga com o PI, não faz aquela coisa tão hardcore que ele tem uma comp tão certinha, ele acaba se ferrando porque precisou nerfar para o grupo que tinha o PI. Isso machuca. Além disso, a gente tem o próprio Shadow Priest, que é uma classe que é extremamente nerfada por causa do PI. como o PI vai para ele e para outra pessoa, ela acaba se tornando mais fraca muitas vezes para conseguir balancear o PI. E no caso do Healer, você ainda tem a questão de que você às vezes vai usar para deixar o DPS mais forte porque interessa mais dar mais dano e você vai ganhar o PI numa hora que não te interessa tanto para curar. Isso torna frustrante. Então, o PI por esses diversos motivos é uma habilidade muito, muito não gostada, muito detestada no jogo. E meio que isso se reflete de uma maneira mais intensa no AUG, porque o AUG ele determina a compis, o AUG é muito difícil de ser balanceado, ele foi bem balanceado sim para essa sismo, mas ele ainda é bem forte e ainda causa problemas, principalmente mais em rei ultimamente. Mas enfim, tudo isso torna as pessoas muito desfavoráveis ao AUG. Além disso, tem as coisas que para mim não são importantes, mas tem gente que se importa com isso. Eles, por exemplo, bagunçam as métricas de DPS, é difícil você competir com alguém que está com um suporte dentro do grupo e que para mim não estou nem aí, mas enfim, tem gente que se importa e eu tenho que dizer aqui para vocês. Porém, tem outro ponto, eu não acho que o jogo balanceamento seja tudo, mas aqui, cara, aqui é muito complicado porque no outro vídeo que eu falei sobre isso veio gente falar que o jogo não tem que ser balanceado, ninguém se importa, o jogo não é balanceado há muito tempo. Cara, eu acho que assim, não é também por aí, eu acho que é um meio termo e na vida tudo é um meio termo, cara, precisa ter um balanceamento sim e a Season 2 de Dragonfly foi bizarra, mas eu acho que na Season 3 eles mostraram que é possível balancear um suporte e eu acho que a partir do momento que eles abrem o caminho de mais suportes parecido com o AUG, ou seja, suporte DPS, você é capaz de balancear mais as coisas de uma maneira que você tenha concorrência com o AUG e consiga ser balanceado com os DPS, embora na minha humilde opinião, eu acho que a solução mesmo só vai vir quando tiver uma spec de suporte, aí a coisa vai ficar certinha, eu sei que isso tem problemas, que vai aumentar o tamanho de grupo, vai ser mais difícil achar essa role e talvez mais tempo de fio, tem um monte de problema disso, mas eu acho que só conseguiria ficar perfeitamente balanceado nessa situação, de qualquer maneira, não sendo essa situação possível, para mim, suporte de DPS é o caminho, mais suporte de DPS e os talentos de herói poderiam ser a chance deles fazerem isso, mas eles estão indo no caminho de colocar healer, tanque como suporte, no caso do paladino, ai, ai, porque você não vai no caminho fácil, cara, mas eu concordo com a galera que fala que não tem que ficar pensando só em balanceamento, é o seguinte, o jogo não é mais o clássico e isso as pessoas tem que aceitar, o jogo hoje é um jogo de temporada, então, balanceamento tem que existir, é um jogo de temporada, um jogo de mídica mais, de competição, hoje o jogo é isso, o jogo não é mais o clássico, tem o sódio ali, eu não estou falando isso de maneira ofensiva, mas isso é uma realidade que as pessoas precisam aceitar, então, um jogo mais balanceado, e a gente sabe que o clássico era extremamente desbalanceado, mas hoje em dia o jogo pede para um certo cuidado com o balanceamento, só que eu concordo com quem fala que isso não pode impedir o jogo de evoluir e de dar mais, de fazer coisas legais, fazer coisas diferentes, então, eu sou dessa opinião e a minha opinião é exatamente essa, eu era muito, 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 muito contrário ao suporte quando ele saiu na sazão 2, por causa do balanceamento, mudei de ideia, às vezes a gente é, tive a humildade de perceber que, até gostei do gameplay, comecei a gostar, e é legal ter essa perspectiva no jogo, só que, na minha opinião, eu sei que tem gente que vai discordar de mim e falar que tem que deletar o álbum e tudo mais, eu acho que não, acho que a gente não pode travar o jogo por causa da competição do 1% lá em cima, de um balanceamento perfeito, mas eu acho que tem que fazer isso com muito cuidado para evitar uma sazão 2 de novo, muita, muita, muita delicadeza e entendendo a situação, e para mim, ir no caminho de healer oferecer suporte, só tem um caminho para isso, você vai ter que colocar possibilidade de suporte para todos os healers, isso também pode ser, você quer colocar o healer mais uma nova característica dele que ele também vai ser suporte, ok, vai para todos, vou colocar só para alguns, e eu não sei se os healers querem isso também, acho que o healer já faz bastante coisa, dá um daninho, cura, será que os healers estão a fim de se transformarem em suporte também? Bom, eu não sei, eu só sei que eu quero ouvir a tua opinião porque eu sei que esse assunto é muito polêmico, mas minha opinião aqui, eu não iria nesse caminho de colocar suporte para healer e se fosse do mais, fizesse da maneira mais simples possível, eu continuaria avançando com os suportes, mas como TPS e com um grande cuidado para balancear eles de uma maneira adequada, de maneira que continue sendo, isso não sei se isso é uma utopia, mas a Season 3 me mostrou que talvez não seja de tentar balancear você usar um suporte ou três DPS da mesma maneira que seja algo parecido, então eu não iria no caminho de healer suporte, eu continuaria no caminho de DPS suporte, mas deixa aí, você discorda e eu queria uma vontade logo, mas novamente, essa é a minha opinião, o seguinte, a gente discorda, eu investiria no caminho de suporte, acho que agora que abriu a caixa de Pandora, tem que continuar, só que uma coisa tem que ser dita, ainda mais se você lembra de como é que eles tratavam o feedback da galera lá em PFA, em Shadowlands, é que eles, de fato, antes mesmo do Alpha, ouviram a crítica, as críticas da galera, deram um passo atrás, tiveram a humildade de ver que estava indo em um caminho complicado esse Doráculo, pelos motivos que eu falei aqui e também pela questão de balanceamento, sim, e resolveram ouvir e vão retrabalhar isso, que bom, que bom que está sendo feito dessa maneira agora, acho isso importante e espero que eles entreguem da melhor maneira possível. É isso galera, tamo junto sempre, até uma próxima, mas cara, deixa o like no vídeo, comenta, se inscreve, ativa o sininho, muito importante.